A partir de hoje, usuários de telefone celular do estado de São Paulo já podem cadastrar suas linhas para receber mensagens sobre riscos de desastres naturais. O sistema é coordenado pela Defesa Civil Nacional e já está em andamento em Santa Catarina e no Paraná. A expectativa é atingir todos os estados até 2018. 42 milhões de usuários de celular do estado de São Paulo poderão cadastrar seus aparelhos para receber avisos da Defesa Civil sobre riscos de tempestades, enchentes, raios, deslizamentos e outras ocorrências meteorológicas de risco. O serviço é gratuito e para se cadastrar é só enviar SMS para o número 40199, informando o CEP da residência. Não é para provocar pânico. Essa é mais uma informação da Defesa Civil compartilhando com a comunidade. Porque já existem os órgãos de emergências, que a população, no caso de uma emergência, ela tem o telefone do Corpo de Bombeiros, que é o 193, da Polícia Militar, 190 e das Defesas Civis Municipais, 199. A Defesa Civil já envia alertas e a previsão meteorológica a 2 mil gestores municipais e coordenadores de Defesa Civil. Mas com esse sistema, a informação tem mais precisão. Com esse SMS, nós vamos ter a precisão, então assim, daqui a duas horas a chuva vai começar. Ou então daqui a uma hora você pode ter alguma rajada de vento e assim, ele vai estar falando mais pontualmente. Então se por acaso tem algum município próximo a você e você recebe SMS, você pode esperar chuva nessas próximas horas. É uma informação muito mais precisa. O sistema já está em funcionamento nos estados do Paraná e Santa Catarina. Meio milhão de pessoas já utilizam o serviço e a expectativa da Defesa Civil é que o sistema seja implantado em todo o país até março do ano que vem. Num caso de risco de deslizamento, por exemplo, a Defesa Civil local pode chegar com muito mais rapidez. Se ele recebe uma mensagem de risco, de previsão meteorológica com deslizamento e faz o contato com a Defesa Civil do município, fortalece o sistema. E o plano de contingência efetivamente é a ideia, é a remoção preventiva desse cidadão para que ele não corra risco se caso venha a ocorrer o deslizamento. As mensagens têm 160 caracteres e caso a pessoa não queira mais receber o SMS, é só enviar sair para o mesmo número do cadastro. Se uma pessoa tem uma informação dessa e pode evitar dele descer uma ladeira no momento de uma enxurrada, numa área de risco que tem uma quantidade de água descendo, pode salvar inúmeras vidas. Mas ele precisa ter conhecimento da percepção do risco e não arriscar também.